Bom dia, família. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Com a professora está ótimo. Isso mesmo, com a professora está ótimo. Aqui quem está falando é a professora Daiane do Instituto Anjos Solidários, sem palavra cantada da turma do V2, da turma do V2. Hoje, família e crianças, a professora irá apresentar para todos vocês uma história que se chama A Ana e as Frutas e a musicalização envolvendo a história da Ana e das Frutas. Espero que vocês gostem bastante e se divirtam daí. Vamos lá iniciar a história. Um, dois, três e já. Mas antes de iniciar a nossa história, a professora irá cantar a música de abertura da história. Vamos lá. Tralá, lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Tralá, lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Tralá, lá, 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 lá. Chegou a hora da história. Tralá, lá, 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 lá. Chegou a hora da história. E a história de hoje é, como a professora falou, a Ana e as Frutas. Vamos iniciar. Era uma vez uma menina muito bacana. Chamava-se Ana. Ela adorava as frutas. Comia maçãs, peras e uvas. Certo dia, recebeu um convite animado. Ir à feira com a mamãe ao seu lado. No meio do passeio, é um feirante gritando agitado. Banana, 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 para todo lado. Ana perguntou para o feirante. Essa fruta tem semente? E o feirante respondeu, não tem, experimente. E Ana experimentou a banana. Ela mordeu a banana e o seu mundo parou. Era a fruta mais doce que Ana provou. Ei, gostaram dessa história? Vamos cantar a música de finalização da história? Quem gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, bate palma. Quem gostou da historinha, diz legal, legal, legal. Quem gostou da historinha, bate palma. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. Ei! Vocês viram? A Ana amou a fruta. A fruta é a banana. Ela é doce. Agora, a professora irá apresentar a musicalização da história. Vamos lá. Vou descobrir um novo sabor Se envolvar cada fruta com amor Se viajar em um mundo de cor Banana Maçã Pera Uva Minha fruta preferida é Rima com meu nome Ana Amarela e pintadinha é Resposta certa Banana Resposta certa Banana Resposta certa Banana Resposta certa Banana Descobrir um novo sabor Ser e provar cada fruta com amor Ela viajar em um mundo de cor Banana Maçã Maçã Pera Uva Vocês agora A preferida é Rima com meu nome Ana Amarela e pintadinha é Resposta certa Banana 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 Resposta certa Banana Resposta certa Banana Resposta certa Banana Banana Uuuu Gostaram crianças dessa musicalização? Viu? A banana Ela rima com o nome da Ana Banana Ana Olha que legal Olha que legal Vamos agora ver se vocês lembram das frutas que a professora apresentou aqui para vocês hoje Vamos ver Essa fruta é como mesmo? Qual o nome dela? Amarela e pintadinha É a Banana E essa fruta? Que fruta é? Vermelhinha E uma folha verde É a Maçã E essa daqui? Que fruta é essa? Verdinha Ela pode também estar amarelinha Às vezes tem ela amarelinha também Né? É a Pera E essa daqui? Que fruta é essa? É a Uva Olha cheio de gominho Né? E verde nas pontas que é As folhinhas da uva Que linda Vocês gostaram Das nossas vivências de hoje? Eu espero que tenham gostado Que tenham se divertido Que tenham conhecido novas frutas Né? E participado aqui com a professora hoje Certo? Eu espero vocês no próximo vídeo Fiquem por aqui Assistindo os vídeos da professora Participando Né? E trocando experiências aqui com a professora Né? E também quando voltarmos Retornarmos Eu espero vocês Pra poder Trocarmos experiências Vivências E muito mais Certo? Um beijo Pra todos vocês Um abraço bem forte E eu espero vocês no próximo vídeo Tchau família Tchau crianças Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau